Oferecimento Licota Moda Íntima A riqueza da memória do grande ABC se deve a profissionais como a nossa convidada de hoje, a historiadora Priscila Gorzoni. Priscila, muito obrigado de você comparecer e aceitar o nosso convite para falar os diários de São Caetano. A gente sabe que o seu trabalho extrapola São Caetano, extrapola o grande ABC, mas hoje a gente queria falar, que coisa é essa de diários de São Caetano? Então, Ademir, eu queria agradecer o convite, né? Então, eu criei os diários de São Caetano para contar um pouquinho das curiosidades sobre São Caetano. São Caetano, as curiosidades que eu achava interessante, mostrar as entrevistas que eu faço, porque eu saio muito, vou a campo e vou descobrindo personagens interessantes, né? Do cotidiano de São Caetano e também lugares que ficaram, que são antigos e que continuam em São Caetano, né? Então, eu resolvi criar o blog, que é Diários de São Caetano do Sul, e eu criei o canal no YouTube, que é os diários de uma repórter. Então, nos diários, no blog, eu coloco os textos, faço entrevistas, saio pela comunidade, entrevisto personagens que eu acho interessantes, mostro lugares interessantes, falo um pouco das pesquisas que eu faço, porque eu faço muita pesquisa em São Caetano, né? E no canal no YouTube, eu vou aos lugares e filmo. Eu nos lugares, tentando entrar nos lugares e mostrando um pouquinho do dia a dia de uma pesquisadora, jornalista, né? Então, é isso, eu senti essa necessidade. E isso já resultou, inclusive, em livros publicados e em livros inéditos. O livro de Folia de Reis é uma coisa maravilhosa. Fala um pouquinho sobre os seus três livros publicados sobre São Caetano. Folia de Reis? Então, Folia de Reis eu publiquei, eu tenho os Benzedores que Benzem com as Mãos, que eu também entrevistei vários Benzedores. Então, eu encontrei algumas, porque a maioria que eu entrevistei já faleceu, mas tem sim, eu encontrei umas três ou quatro que ainda estão em atividade, mas é uma tradição que está acabando, né? Que não está passando, né? Folia de Reis foi uma descoberta muito interessante que eu fiz em 2007, eu publiquei em 2007, foi o meu primeiro livro. E aí, eu já tinha contato com as Folias de Reis do Sul de Minas Gerais, e eu quis tentar ver se eu encontrava uma em São Caetano. Encontrou? Encontrei, mas foi bem difícil para encontrar, porque é um grupo que ele fica mais em bairros mais afastados do centro, né? Vila Gerte, então eu não tinha muito contato. Então, até para encontrar as pessoas mesmo de São Caetano, eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar em Folia de Reis, né? Então, você falou a Folia de Reis, os Benzedores e o terceiro... Então, eu tenho três livros prontos, mas que eu não publiquei ainda. Eu tenho o Almanac das Curiosidades de São Caetano do Sul. Almanac das Curiosidades de São Caetano do Sul. Por exemplo, cita um exemplo, uma curiosidade legal, uma coisa que quando você fala as pessoas, eu não acredito, né? Olha, eu vou citar uma coisa que, inclusive, fez nascer uma outra pesquisa grande que eu tenho sobre os cemitérios de São Caetano do Sul. Que essa é uma pesquisa grande, eu entrevistei 40 pessoas, é um livro, já está pronto o livro, né? Então, eu descobri... Os três cemitérios? Os três cemitérios. Eu fiquei lá, imersa, fiquei junto, acompanhei a atividade deles, fiz uma ação, entrevistei todo mundo. Então, é um trabalho grande que eu estou fazendo sobre os cemitérios, né? No cemitério, eu descobri que no cemitério da Saudade, que é o segundo cemitério de São Caetano, né? Porque o primeiro foi o Santa Paula, de 1911. E depois veio o da Saudade. Tem dois túmulos lá que atraem muitos romeiros. São túmulos que são considerados túmulos especiais, né? E que as pessoas acham que recebem graça nesses túmulos. É o túmulo da Menina Neves e o túmulo do Ernesto Toretta, que eu descobri também. Ah, tá. E aí, eu fui pesquisando, né? E, por exemplo, também tive relatos de assombração. É? Vários. Tanto é que esse é um outro livro que eu estou fazendo de assombrações, inclusive de teatros de São Caetano, né? Tem alguns relatos. Quer dizer, é um trabalho de memória oral, de folclore. Quer dizer, é uma miscelândia mesmo. É, uma mistura. Por isso, os diários de São Caetano. É. Inclusive, eu entrevistei o seu Amilcar, que até eu trouxe as fotos, que ele atua lá no... Ele distribui jornais no semáforo. Personagens. Eu também pego personagens que eu acho interessante. Todos são interessantes, né? Mas eu vou trazendo esses personagens também para o blog, para o canal. Por exemplo, eu entrevistei uma benzedeira, que bense animais, que ainda está em atividade. Eu entrevistei o seu Francisco, que é um dos taxistas mais antigos, que tem São Caetano, que é um senhor de 95 anos, né? Então, eu vou trazendo todas essas pesquisas, porque eu gosto de andar. Fui na capela dos Cavana, entrei na capela, agora eu vou entrevistar a pessoa que cuida. Capela dos Cavana, é no centro, perto da... No centro de São Caetano. Do antigo Cine Vitória. Exatamente. Agora, Priscila, você fez uma apresentação que eu pude assistir no Museu de Santo André, sobre a culinária de São Caetano. Quer dizer, você mostrou mais ou menos alguma coisa óbvia, como a comida italiana, mas foi além, né? Fala um pouquinho sobre esse trabalho, a culinária. O que se come em São Caetano? Então, Ademir, esse é um outro livro meu que está pronto também. E eu entrevistei 60 moradoras... 60, 60. 60, 60 de várias culturas, italianos, nordestinos, espanhóis, portugueses, japoneses e também nordestinos, mineiros. O que se come em São Caetano é uma mistura de todas essas culturas, porque assim como houve... Você coletou receitas, modo de fazer, as cozinheiras explicando, tirando fotos, tudo ilustrado. Tudo ilustrado, eu tirei foto, porque assim, eu fazia a entrevista, elas vinham com os pratos, eu fotografava elas com os pratos, contava a história do prato, a história dela e tem as receitas. Que legal. Mas ainda não está publicado. Não. O que a Fundação Pró-Memória está esperando para publicar esses livros? Então, era para eles publicarem, né? Então, agora eu estou procurando uma editora, né? Tanto do cemitério, que é uma pesquisa super especial, inédita, né? Tanto o cemitério como o da culinária, são dois trabalhos que estão prontos. Lá no cemitério São Caetano, na Vila Paula, tem a figura sempre lembrada e citada do curandeiro Vicente, né? Vicente Rodrigues Vieira. Você sabe que o curandeiro Vicente é o mentor intelectual da nossa página memória, né? É, a gente recorre a ele e ele ajuda a gente. Ai, eu adoro ele. É. Eu acho, então, inclusive eu fui lá, um dos meus programas do canal no YouTube vai ser uma visita ao túmulo do Vicente. E eu quero fazer o caminho que os gomeiros faziam. A pé. Pegar a rua Caça Coera, porque eles vinham, né? Você escreveu um artigo especial sobre o Vicente, né? Vicente Rodrigues Vieira. Adoro ele. E até o seu livro. Agora, e as suas escapadas para fora de São Caetano? Quer dizer, a Folha de Reis, você percorreu lá o sul de Minas Gerais. Que mais que você fez além Grande ABC? E o que há, assim, de relação entre São Caetano, Grande ABC e esse Brasilzão? Ai, Ademir, agora as reportagens, né? Eu escrevi muito tempo para a revista National Geographic, que eu escrevo até hoje, né? Então, assim, eu fiz matéria sobre o casamento dos pomeranos no Espírito Santo. Peguei minha máquina, viajei 21 horas de ônibus. A noiva casava de preto. O casamento durou três dias. Eu peguei e fui mesmo, na cara e na coragem. Peguei meu dinheiro e fui. Então, eu faço muito isso. Então, eu fiz o casamento pomerano. Eu fiz a viagem de trem, de BH Vitória. Fui parando nas estações. Fiz um trabalho, que é um outro livro, de uma cidade que foi inteirinha demolida. Para a construção de uma hidrelétrica. Eu tenho esse material. Eu fiquei lá durante o mês acompanhando todo o sofrimento daquelas pessoas. E contando as histórias, né? Então, assim, ai, é muita coisa, Ademir. E a folia de reis que eu descobri no sul de Minas, eu acabei trazendo para São Caetano. Eu fui pesquisar aqui isso, né? Sim. Então, sempre tem uma associação, né? Uma relação. E esse material, assim, está no YouTube? Então, eu quero esse material... Pelo menos uma parte considerável. Sim. Tá. Essas pesquisas que eu estou fazendo, porque agora eu pretendo criar um outro canal, que aí eu vou colocar essas minhas reportagens nacionais. Eu estou separando de São Caetano, ABC, para um canal. E as outras reportagens eu vou pôr em outro canal. Tá bom. Priscila, muito obrigado. Eu que agradeço, Ademir. Por você vir até aqui. Dividir com a gente um pouquinho do seu trabalho. A jornalista, a historiadora Priscila Gorzoni. Uma amiga querida de muitos anos. E que, com certeza, vai estar com a gente em novembro, no 14º Congresso de História do Grande ABC, lá em Rio Grande da Serra. E você conte sempre com o Sistema Diário do Grande ABC. A partir da página da memória. E agora, essa nova experiência da TV Diário do Grande ABC. Obrigada, Ademir. Obrigado. Eu que agradeço. E venha sempre. Obrigada. Obrigada. E hoje. Fui. 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 Fui.